E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô achando que eu vou conseguir tirar uma dúvida da minha cabeça muito grande. Uma dúvida em que é a seguinte, cês sabem que eu acabei de comprar uma caminhonete, que é, no caso, uma Amarok 2.0 Turbo. E essa caminhonete, mano, ela, tipo, não sei, eu acho que eu não gostei muito dela, porque ela deu um probleminha no começo e, de qualquer forma, eu não me senti à vontade com ela. E eu comentei aqui já, em um vídeo anterior, em que eu pretendo trocar ela por outra caminhonete ou por algum carro. Mas eu confesso pra vocês, eu gostei muito de ter uma caminhonete e eu acho que eu não quero, tipo, abrir mão disso agora. Até porque um carro tem o porta-mala menor, tem o espaço interno menor e isso aí, tipo, acaba atrapalhando um pouco nos horários de gravações. Como cês viram aí, esses tempos a gente foi pra praia e deu pra levar muita coisa na caminhonete. E eu não quero perder essa colher de chá que a caminhonete transmite, que, no caso, é poder levar uma bagagem grande, poder entrar em alguns lugares, assim, em que um carro baixo estragaria muito fácil, por ter uma resistência maior, né? E eu tô indo numa loja aqui agora, porque eu acabei de descobrir que tem uma caminhonete zero quilômetro numa loja aqui, em que eu acho que pode ser uma caminhonete boa pra gente. Eu vou levar vocês junto comigo pra dar uma olhada. Eu já tinha pensado em algumas outras opções antes, tipo, Amarok V6, S10, Frontier... E eu confesso pra vocês que alguns desses modelos aí, mano, chamaram muito a minha atenção. Chamaram a minha atenção, assim, demais, sabe? A minha caminhonete tá bonitona, tá top, né? Tipo, é uma caminhonete bonita, confortável, uma delícia de usar. Ó, vocês veem aí, mano, a bichinha tá... tá zera, mano, tá zera, tá ligado? Só que, infelizmente, aconteceu esse problema e me desanimou bastante de, talvez, continuar com ela, porque eu tenho medo de que vai que um dia, sei lá, estragar alguma coisa, ou então ela, sei lá, me deixar na mão. Então, eu tô pensando seriamente em trocar ela mesmo, em trocar por outra caminhonete, não um carro. Igual eu falei, eu acho muito legal o carro, porém, né, gente, tipo, isso aqui, mano, é uma máquina de guerra. E pra mim, que grava vídeo, ela é muito útil. Bem conversadinho, dá pra colocar até uma grade aqui dentro, que leva as motos sem precisar de carretinha nela. Então, por isso, mano, que eu tô bem interessado em continuar aqui, ó, de caminhonete e fazer uma troca, assim, que agrada bastante a gente. Então, vamos sair daqui agora, vamos lá ver essa caminhonete que eu vi no anúncio. E aí, vocês comentam junto comigo aí, o que é que vocês vão achar. A opinião de vocês é muito importante, vou estar lendo aí todos os comentários. E também, não esquece de deixar o likeão, que ajuda a gente demais aqui no canal, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos pegar a Maroc aqui e partiu em busca da nossa nova caminhonete. Bora lá! Galera, cheguei aqui, onde que eu vim ver a caminhonete que eu tô olhando, sabe? E eu tive a notícia que acabou de ser vendida a Frontier, que eu tava de olho, acredito? Só que eu acho que também não ia dar muito certo pra mim, porque ele falou pra mim que era manual e eu achei que ela era automática, sabe? Temos aqui essa daqui, que eu acho que não é muito a minha cara, porque não tem a carroceria. E o que eu mais gostei foi da carroceria, né? A carroceria, tipo, foi top demais. Tem também aqui, ó, uma Land Rover, mano. Essa aqui, ó, Discovery, essa aqui. Não sei se dá pra dar uma espiadinha ali dentro. Tá fechada aqui, ó. Mas dá pra dar uma espiadinha, né, mano? Olha o jeito que é ali dentro ali, ó. Vocês veem. Tem esse outro Jeepzinho aqui também, Compass. Esse aqui é o Compax. Esse aqui é bem legal. Fiat Toro, né, mano? Tem a Fiat Toro também, que eu acho um carro bacana, sabe? Eu acho legal, porque tem espaço aqui atrás também, tem a carroceria. E tem aqui, ó, aquele carro que a gente viu lá na loja do Carlinho, né, mano? Que no caso é o Nivus. Ó o Nivus aí, ó. Bonito, né, mano? Só que eu achei muito pequeno na parte de trás, do lado de dentro. Por dentro parece ser muito pequeno, sabe? Temos aqui também a famosa Hilux. Essa Hilux aqui, ela é um modelo flex, ela não é a diesel. Então o preço dela é bem mais barato do que a Amaroka. Se você me engano, custa 80 e poucos mil. Mano, eu acho uma caminhonetona nervosa, tá ligado? Eu acho bonita pra caramba a Hilux. Com certeza aí seria uma forte concorrente. Porém, essa daqui já não dá pra mim, porque ela não é motora diesel, tá? Então, acho que não vale a pena, mano. Tem essa daqui também, que no caso aqui, ó, uma S10, mano. Essa aqui tá pretona, hein, mano? Ó, essa aqui é zero quilômetros. E essa daqui é diesel, mano. Ela é diesel automática e zero quilômetros, galera, ó. Aí, o que vocês acham, mano? Olha essa aqui que massa, mano. Da hora, né? Vamos dar uma olhada ali dentro. Falou pra mim que essa daqui tá à venda e, não é? Achei bonita, só a dona preta, ó. Tá vendo ali, ó? A dona dela é preta. Ó, que legal. Isso aí é zero, né, mano? Vamos ver aqui dentro, a gente quer. Play. Nossa, tá cheirando novo, mano. Vamos ver o que apareceu no painel ali. Horas do motor, duas horas e oito. Ai, ai, acerta aqui o buraco. Vamos lá. Vamos fechar aqui pra ver. Vai, tá até com plastiquinho, hein, mano? Somzinho. Top, né, mano? Top. O painelzão dela, bonito. Vamos ver. Ó. Liguei aqui o negócio. Tem tudo esse comandinho, tudo aqui. Pá. Tá ligado? E essa daqui, mano, é zero km, velho. Quer ver? Olha lá. Tem 14 quilômetros rodados, ó, galera. 14 quilômetros rodados tem essa caminhonete, mano. Essa aqui tá zerada. Pelo jeito é que tem tudo, mano. Mas vamos dar uma fuçadinha aqui, ó, na multimídia dela, pra vocês verem. Eu sei que muita gente vai falar que, às vezes, a Amarok é mais da hora. Eu acho a Amarok mais bonita, sabe? Só que esse 10 também é muito top. É tipo uma caminhonete, assim, massa demais. Ó, essa aqui dá pra mudar de atração, né? De dois ali, ó, pro quatro. Aqui pro outro quatro aqui. Ele vai... Depois eu pergunto pra ele como que funciona isso aqui certinho, sabe? Eu sei que eu quero dar uma fuçadinha aqui nesse painel pra gente ver. Olha lá. Vamos clicar nessa casinha aqui. Ó, mano. Olha que legal. Ah, tem Apple CarPlay, velho. Caraca, mano. Dá pra, tipo, espelhar a tela do iPhone aqui, eu acho, hein, mano? Câmera. Ah, nossa, que legal, mano. Ó, não sabia disso aqui. Não, hein, mano? Câmera zona de ré. Da hora, hein? Vamos ver onde que volta aqui. Voltei. O que é esse Android Auto aqui? Vamos fuçar. Ah, então tem tanto pro iPhone quanto pro Android, né, mano? Vamos ver o áudio. Aqui, ó. Tem Bluetooth, tá. Bluetoothzinho. Mano, topzera, hein, velho. Configurações, vamos ver o que mais que tem aqui. Vamos mexer em um monte de coisa. Aplicativo. Aquecimento rápido de cabine. Nossa, o que que é isso, mano? Sistema de colisão, detecção. Ô, louco, mano. Tem um monte de coisa. Aí, rapaziada. Só que essa daqui, mano, ela é zero quilômetro, mano. Então o preço dela é mais salgadinho, mano. É mais salgadinho. Ó, tem os plastiquinhos aqui, ó. Plastiquinho aqui no negócio. Obrigada. Olha, ó. Ó. Top, hein, mano? Fizeiro, hein? Está aí, né? Não tem um espelhinho aqui pra quem tá no motorista. Tem pra quem tá no traseiro aqui, ó. Vamos ver ali do lado de fora dela. Bonito que ela é. Tipo, do lado de trás também, cara. Dá uma olhada, sabe? Nossa, desliga com a porta. Com a porta aberta ou fechada. Não entendi. Isso aqui. Carregador, ó. Dois carregador. Tinha bonitinho esse acabamento aqui, ó. Esse acabamento aqui é bem legal, né? Legal mesmo, ó. Ó. Ó, horas do motor. Duas horas e oito só. O motor ligado. Deve ser o tempo assim que eu... Que gole. É só esquentar, né? Vamos ver aqui atrás. Como que é o espaço aqui atrás? Ó, o espaço aqui atrás é um pouco... Mais... Mais inclinado mesmo a perna do que a Amarok, né? Muita gente falou isso já. Mas... Nada assim fora do comum também, galera. Nada fora do comum, sabe? Ó. Aí você vai aqui e subam aqui na nave aqui, tá ligado? Esse 10 é um monstro, hein, mano? Carregadorzinho aqui. Outro carregadorzinho. Vamos ver o que tem aqui. O que tem aqui? Ah, tem um espacinho ali. Tem entrada USB ali. Mano, brabo, hein, velho? Braba. O detalhe do banco dela aqui, ó. Bem zica. Não sei, mano. Ó, que banco bonito, mano. Chique, hein, mano? Tem esse detalhezinho aqui, ó. Detalhezinho aqui assim. Bem legal. Aqui também, ó. Deixa aí nos comentários pra mim. O que vocês acham, mano? Vocês acham que dá pra gente trocar a Amarok em outra caminhonete? Por exemplo, essa S10? Eu gostei bastante, viu? Gostei bastante dela, eu confesso. O painelzinho dela, ó. Que bonito, mano. Coisa mais linda. E bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Com o pulhão de vocês aí. É muito importante. Tô de olho aí, hein? O que você achou daquela S10 ali? Tá linda, hein? Bonita, né? Zero, hein? Você viu por dentro, gente? Não vi. Dá uma olhada lá pra você ver. O que você quer, gente? Eu já também. Você quer ir lá ver também? Hã? Você quer ir lá ver? Vem aqui comigo, vem. Vem cá. Trouxe o Jack junto, gente. Pra ele dar uma passeada, né? Pô, aí já quer entrar aí pra ver, ó. Tá bonita, velho. Bonita, né? Nossa, nervosa. Achou mais bonita que a Amarok por dentro, não? Por dentro, é. Mas por fora eu procuro a Amarok. Por fora é bonita, né? A Amarok, né? É. Não sei, velho. É tudo mais novinho, né? É, então. Vamos ver aqui, galera, ó. Aqui atrás aqui pra vocês verem, ó. Traseirona dela, ó. Achei que tá trancada. Ó. Espação aqui atrás, hein? Vamos fechar aqui. Aí. Bom, é isso. Vou fazer o seguinte. Vamos conversar ali com o vendedor. Vou perguntar um pouco sobre essa caminhonete aqui. E eu volto em outro vídeo falando aí com vocês. Fica de olho, porque provavelmente logo, logo vai acontecer essa troca. Então, quero que vocês fiquem ligados aqui no canal. Vou ensinando por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até o próximo vídeo. E é nóis. Balen. E é nóis. E é nóis.